Larissa, você já tá sabendo da festa que vai ter no sábado? Não, ninguém me falou nada. Será se eu não vou ser convidada? Vai ser convidada sim, amiga. O Danilo disse que vai chamar todo mundo, ele vai enviar mensagem pra você também. Ele vai fazer uma festa no sábado. Vamos jogar muito game e vai ter comida também. Ele ganhou um PC Gamer e disse que vai fazer uns desafios jogando Roblox. Nossa, então vai ser muito top. Vai sim, amiga. Eu já vou entrando, meninas. A gente se vê lá dentro. Beleza, Heitor. Eu vou aproveitar para conversar um pouco com a Larissa. Coisas de meninas, se é que você me entende. Bem que eu imaginei que vocês já iam começar a fofocar. KKK. Não fazemos fofocas. Apenas falamos sobre coisas de meninas. KKK. Tá bom, e eu vou deixar vocês conversarem sobre coisas de menina então. Tchau. Até mais tarde. Tchau. Fala, Nicole. O que você quer tanto me falar? Sabe quem é que vai estar nessa festa? Quem? O Eduardo. Ah, legal. O que foi? Você não acha mais ele bonito? É, até que eu acho ele bonitinho sim. Nossa. Mas você achava ele lindo, o que aconteceu? Esse príncipe virou sapo. Não, Nicole. Eu acho ele bonito sim. Pois saiba que agora eu sou super amiga dele. Eu adicionei ele como amigo na minha conta do Roblox. E nós jogamos juntos direto. E aposto que você está se aproximando dele, porque eu disse que achava ele bonitinho. Não, nada a ver. É sim, você fez isso com o Lucas no ano passado. Eu me lembro muito bem. Você quer ser amiga de todos os meninos que eu acho bonito. Essa Nicole é uma falciane. Não acredito que ela adicionou o Eduardo no Roblox. O que será que eles ficam conversando? Ou será que eles só jogam mesmo? Não faço isso não. Tá doida? Mãe, vai ter uma festa no sábado à noite na casa do Danilo. Danilo? Quem é Danilo? Danilo é aquele menino da escola que foi no aniversário do João. Larissa, foram muitas pessoas naquela festa. Não decorei o nome de todo mundo. E sábado à noite nós vamos passar em família, pedir pisa e ficar em casa. Você não vai nessa festa. Eu nem conheço a mãe desse Danilo, ainda se ele fosse uma pessoa próxima ou conhecida. Mas mãe, por favor, todo mundo vai. Oi, minha filha. Aonde todo mundo vai? A Larissa quer ir em uma festa no sábado à noite na casa de um colega que nós não conhecemos. Festa? Sábado à noite? Nós vamos fazer a festa aqui em casa no sábado à noite, minha filha. Vamos pedir pisa e assistir vídeos engraçados no YouTube. E depois, se você quiser, nós podemos assistir um filme na Netflix. O que você acha? Como todo sábado, né, pai? Ah, não fale assim. Nós somos a família mais divertida. Nos divertimos muito juntos. Você não acha? Larissa, você é muito nova para sair sábado à noite. Tenho certeza que os pais das outras crianças não vai deixar também. Todo mundo vai. Só eu que não vou. Só eu que tenho que ficar em casa com os pais no sábado à noite. Isso não é justo. Pessoal, vocês vão na minha festa, né? Eu vou sim. Não vou perder. Eu também vou. E você, Larissa? Você vai? É, vou sim. Claro que vou. Que bom. Minha mãe encomendou baguete recheada de metro. Que bom. Baguete recheada é uma delícia. Os pais de todos vocês deixaram vocês ir na festa? Sim. Minha mãe deixou. O Danilo é meu amigo muitos anos. Vai lá em casa direto. Minha mãe também deixou, sim. Eu vou entrando já, pessoal. Depois a gente conversa. Beleza. Até mais. Tchau. Sua mãe deixou você ir, né, amiga? Sim, deixou sim. É claro. Vou fazer um vídeo para o meu canal do YouTube. Na hora que a gente estiver jogando Roblox lá na festa. Eu vou querer aparecer no vídeo. Depois eu vou curtir, comentar e compartilhar com todo mundo. Eu também quero aparecer no vídeo, Heitor. Mãe, posso ir na casa da Nicole amanhã à noite? Larissa, nós já combinamos que vamos ficar juntos em família amanhã à noite. Meninas, me chamaram para fazer um serviço extra amanhã à noite. Serviço extra. Sim, a empresa me chamou para fazer umas instalações amanhã. Não vamos poder ficar juntos, mas no domingo podemos fazer nosso programa em família. Filha, então vamos fazer a noite das garotas, o que você acha? Ah não, mãe. Quero ir na casa da Nicole. Deixa eu ir, por favor. A Nicole a gente conhece. Deixa ela ir, amor. Nossa, você nunca mais quis fazer a noite das garotas comigo. Ah mãe, a gente deixa para fazer outro dia, eu prometo. A Larissa já está ficando grande, quer passar mais tempo com as amigas. Deixa ela ir, vai. Aí no domingo nós pedimos pizza e assistimos TV juntos. Vai mãe, por favor. Tá bom, você pode ir, mas tem que chegar em casa às 8 horas. 8 horas, mas ela mora aqui na rua de trás. Ok, então até às 9 e não se fala mais nisso. Aff, não acredito que a Nicole já está se atirando para cima do Eduardo. Oi pessoal. Oi amiga, você veio? Oi Larissa, que bom que você veio. Meninas, eu vou lá pegar alguma coisa para comer. Ok, Edu? Depois a gente se fala. Vai lá. Sobre o que vocês estavam falando? Nada demais. Só sobre um jogo do Roblox. Por quê? Está com ciúmes? Eu não. Ciúmes de você? Credo. Achei que você não ia vir, amiga. Na verdade, eu não ia vir mesmo. Minha mãe não deixou eu vir. Eu falei que ia na sua casa. Ela não sabe que eu estou aqui. Larissa, não acredito. Eu fiz a mesma coisa que você. Minha mãe também não deixou eu vir. Nossa amiga, não acredito. Eu é que não acredito que você fez isso, Larissa. Mãe. Que coisa feia, Nicole. Por que você mentiu dizendo que estava na Larissa? Mas a gente queria muito vir na festa. E por causa disso mentiu e veio escondido. Isso não está certo. O que vocês fizeram foi errado e muito perigoso. Vocês têm sorte de que o Danilo é um bom rapaz. E a mãe dele, a Dona Ana, é uma boa mãe. Pessoal, agora que vocês viram que as meninas estão seguras, aproveitem a festa. Dona Ana, muito obrigado, mas elas merecem ficar de castigo agora. Se elas não tivessem mentido, e nós tivéssemos nos conhecido antes, elas poderiam ficar. Essas mentirosas vão ficar de castigo por um bom tempo, para aprender a nunca mais mentir para os pais.